Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra! Só os lobos mal! Umas me chamam de gato, outras chamam de cachorro Passou da meia-noite e eu me transformo em lobo Tá vendo esse narigão? É pra cheirar um pó Tá vendo esse bocão? É pra baforar um loló Tá vendo esse pirocão? É pra te catucar sem dó Tá vendo esse pirocão? É pra te catucar sem dó Ela quer me ver de novo, então vou dar um papo Quer se envolver com o lobo, então vou dar um papo Só quero te comer na cara, eu vou botar o saco Só quero te comer na cara, eu vou botar o saco É mal, 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 saco o pau e tchau Só os lobos mal! Umas me chamam de gato, outras chamam de cachorro Passou da meia-noite e eu me transformo em lobo Tá vendo esse narigão? É pra cheirar um pó Tá vendo esse bocão? É pra baforar um loló Tá vendo esse pirocão? É pra te catucar sem dó Tá vendo esse pirocão? É pra te catucar sem dó Ela quer me ver de novo, então vou dar um papo Quer se envolver com o lobo, então vou dar um papo Só quero te comer na cara, eu vou botar o saco Só quero te comer na cara, eu vou botar o saco Hoje eu vou fazer um lobinho, vou te engravidar no mato Hoje eu vou fazer um lobinho, vou te engravidar no mato Só quero te comer na cara, eu vou botar o saco Só quero te comer na cara, eu vou botar o saco Italo é mal, 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 saco o pau e tchau E aí? E aí, Didier, eu tô onde eu só escuto você, caralho Mas tudo é ótimo, sabe?